Que dado e que número preocupante. Mais de 500 casos de estupros foram registrados nos primeiros seis meses deste ano. São números altos. Inclusive eu tenho observado com preocupação, eu nunca vi as polícias, sobretudo do nosso Estado, elas realizando tantas prisões e apreensões de pessoas envolvidas com crimes sexuais e abusos sexuais. É uma coisa incrível. Toda semana nós estamos mostrando aqui operações, seja polícia civil, militar, federal. Quando você vai olhar qual é o conteúdo, crimes sexuais, infelizmente, vítimas, mulheres, 90% dos casos. Eu converso agora com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba, a Lídia Moura. Oi Lídia, bom dia, obrigado por falar com a nossa equipe. Números preocupantes, como é que a senhora, enquanto secretária da Mulher e da Diversidade Humana do nosso Estado, tem observado esses números que refletem uma realidade preocupante? Bem-vinda. Muito bom dia, bom dia a todos os que nos acompanham. Esses números refletem a realidade de cidades ainda muito inseguras para as mulheres. É verdade que a polícia tem feito um intenso trabalho, nós trabalhamos incessantemente para garantir atendimento às mulheres, mas em relação aos estupros precisa haver ações preventivas, precisa ser antes que aconteça. E nessas ações preventivas exige diálogo com a sociedade, exige um processo de educação, exige que tenhamos atividades e um trabalho contínuo para derrubar esse ódio, essa misoginia às mulheres. O crime de estupro é o tipo crime do ódio às mulheres. Então, por mais que o Estado tenha uma rede muito sólida de proteção e de amparo às mulheres, nós precisamos de outras ações para que se evitem tais crimes. Então, esse aumento aconteceu em todo o país. Na Paraíba, nós temos muitos casos recentemente. As mulheres não têm um dia de sossego, porque enquanto a gente tenta reduzir feminicídio, a gente amplia o número de denúncias, as mulheres têm confiado mais para fazer as denúncias em relação às demais violências. Essas violências, que são os crimes contra a dignidade sexual, sobretudo das mulheres que são a esmagadora maioria, e vale destacar que nós temos um outro quadro igualmente preocupante e, eu diria, muito cruel, é que a maioria dessas vítimas são meninas, até 13 anos. Veja, um terço desses crimes, mais de um terço desses crimes, são contra as crianças, são contra as meninas. Então, as ruas não são seguras, mas muitas vezes os lares em que essas meninas estão também não são seguras. Então, a única forma de nós evitarmos, de nós fazermos esse enfrentamento é por meio da educação. Nós levamos muito tempo contestando o diálogo sobre os direitos das mulheres nas escolas e isso prejudica, sim, para que até as meninas identifiquem os primeiros sinais de violência. Mas um estupro, propriamente, que acontece nas ruas. Nós tivemos casos recente aí, até de um caso dentro de uma igreja, veja mesmo. Tivemos um caso num banheiro, dentro de uma festa popular, um banheiro químico. Então, percebe-se aí esse ódio e a justiça também. O sistema de justiça precisa dar uma resposta mais dura a essas violências contra as mulheres, porque a polícia tem, sim, feito as prisões. E, infelizmente, em alguns casos, em audiências de custódia, essas pessoas são liberadas. Esses violadores de direitos, dos direitos humanos das mulheres. Então, a justiça precisa estar mais atenta, perceber também que ela precisa desse olhar de que, ao prender, até muitas vezes, pedagogicamente um agressor, está protegendo as mulheres. O governo recente, com preocupação, nós tivemos aqui, no dia 23 de julho, o caso de uma psicóloga que foi espancada, levou, literalmente, uma ansurra de um empresário bem conhecido aqui na cidade de João Pessoa, que nós, inclusive, já mostramos aqui quem era ele, já mostramos os detalhes dele, empresário do ramo de refrigeração, teve essa situação. Teve uma situação, antes de ontem à noite, que aconteceu no bairro do Geisel, na principal, acho que você viu os vídeos, um homem agredindo, literalmente, uma mulher no meio da rua, e teve uma outra situação, que foi em Baile, um empresário também, dono de um bar, que, literalmente, agrediu a sua ex-companheira. Esses três casos aconteceram recente. E há uma coisa em comum nesses três casos. Os três agressores estão presos, ou melhor, estão soltos. Não estão presos, estão soltos. Um, inclusive, que é o empresário, que foi o caso do que bateu na psicóloga, ele chegou aí à delegacia, foi, ao que não chegou para a gente, prestou o depoimento, foi liberado. Desses três casos. Então, essa mensagem que está sendo passada, quanto do ponto de vista da não punição à altura, deixando a desejar nesse sentido, você não acha que é algo que colabora ainda mais para essa violência desenfreada contra as mulheres? Olha, com toda certeza. Eu tenho dito que nós precisamos ter o olhar de gênero também na justiça. Veja, um delegado, uma delegada, se o sujeito se livrou do processo de flagrante, ela não tem muito o que fazer. Tem que fechar o inquérito e encaminhar para a justiça. Em alguns casos, são presos em flagrantes e na audiência de custódia já são liberados. E por que isso? Porque há um processo de canonização, como eu chamo, em relação aos agressores. Então, toda vez que vai se analisar um caso de violação dos direitos humanos das mulheres, dessa extrema violência, se diz, o sujeito é um bom colega de trabalho, é um bom vizinho, é um bom pai, é um bom filho. Não se trata de avaliarmos isso, se trata de avaliar que houve cometimento de um crime contra as mulheres. E lembrando que a violência contra as mulheres é um crime continuado. Ela não é um crime que começa com feminicídio. Ele é um crime que começa com agressões ditas, em todas as aspas, menores, seja um empurrão, um xingamento, um tapa, às vezes, e aí pode culminar com feminicídio. Então, quando você pega um sujeito que cometeu extrema violência, as mulheres todas têm fotografias e imagens delas com sangramentos severos, com hematomas muito visíveis. Alguns casos, elas relatam dias de tortura mesmo, de cárcere privado. Então, não é possível que também a justiça não possa se pronunciar de uma forma mais enérgica, utilizando os mecanismos legais mesmo. Há previsão legal para esse tipo de crime. Então, é como se, de repente, quando chega diante de um juiz ou de uma juíza, é como se o fato de o sujeito ser bom em outras áreas, como ser bom colega de trabalho, bom vizinho, bom amigo, fossem verdadeiros atenuantes. E não pode ser assim. Não acredito que se possa continuar julgando esses casos, porque o sujeito é réu primário. Ele é réu primário, mas ele cometeu uma extrema violência e, em muitos casos, são verdadeiras torturas contra as mulheres. Então, eu acredito, sim, que nós precisamos ter uma visão mais enérgica, sobretudo de quem julga diante desses casos. Não compreendo esses agressores saírem livremente, se, na sua maioria, nem mesmo uma medida cautelar se impõe contra eles, nem mesmo uma tornozeleira, né? Então, isso, de fato, eu acho que é algo que contribui, sim, para a sensação de impunidade. Ok, secretária Lídia, um grande abraço. Obrigado pela participação com a gente. Excelente dia para ti, tá bom? Eu que agradeço muito e quero aproveitar para continuar fazendo um chamamento à sociedade. As mulheres precisam do amparo, então, o vizinho, o colega de trabalho, essa rede primária, familiar, ajudem nas denúncias, não julguem essas mulheres, amparem essas mulheres, para que elas se utilizem dessa rede de atendimento que está disponibilizada pelo Estado, para que possamos continuar nessa luta contra as violências. Muito obrigada e um bom dia. Pela participação 6h35 agora, gente.